A presença dos alunos voltou a dar vida às escolas estaduais no Paraná nesta segunda-feira. Cerca de 1 milhão e 200 mil alunos estudam na rede estadual. Aqui na área do Núcleo Regional de Pato Branco, são 27 mil estudantes. E no município de Pato Branco, cerca de 8 mil alunos nas escolas estaduais. De acordo com a chefe do Núcleo Regional, professora Yara Lúcia Tec, o mesomo, depois da experiência de ensino à distância, de ensino híbrido durante a pandemia, A volta às aulas, agora em 2022, é no sistema presencial. Toda a organização foi feita pro presencial para iniciar 2022 e está ocorrendo. Hoje nós recebemos nas escolas todos os alunos e a forma híbrida não foi cogitada ainda até o momento. Os alunos devem observar os protocolos de segurança em relação à Covid-19. A única exigência da Secretaria da Saúde nesse momento foi o cumprimento do protocolo da biossegurança, que é a exigência, o distanciamento entre as pessoas, o uso de máscara, o uso do álcool gel e a organização interna das escolas, tanto no refeitório quanto nas salas de aulas, manter aquele distanciamento. Nós não temos alunos, limites de alunos para as salas de aulas, mas sim toda a organização e cuidados para eles não ficarem tão próximos e não se tocarem. Então essa parte foi feita. O sistema das vacinas não foi exigido nem para as matrículas e nem para a volta às aulas no sistema presencial. Este ano a novidade é o novo ensino médio, com matérias específicas, o que aumenta o tempo do estudante do primeiro ano na escola. O novo ensino médio para Pato Branco ficou no sistema contraturno. Então as aulas da educação básica ficaram para o período da manhã, para justamente se ajustar ao transporte escolar e o contraturno das três aulas itinerantes, que é os itinerários formativos, projeto de vida, educação financeira, o programador, eles ficaram para o período da tarde na segunda-feira. Somente o primeiro ano do ensino médio terá aulas no contraturno na segunda-feira à tarde. Os demais, todos o horário normal, porque justamente a gente não conseguiu ajustar o transporte para esse aluno, que seria das sete da manhã às 12h40. Então o aluno do ensino médio do primeiro ano ficou o horário normal. Começa às 7h20 e vai até 12h e daí tem esse contraturno para suprir essas três aulas do itinerário formativo. As escolas se organizaram com alimentação para este público específico no dia das aulas de contraturno. Ele terá o almoço nas escolas para poder ficar o dia todo. Será um dia integral, então as escolas vão providenciar uma organização interna para esse aluno ficar na escola e só ir para casa no período da tarde. Esse ajuste e o transporte foi ajustado justamente para atender essa necessidade dos alunos.